Música Essa sentou bem animada Não existe a ocupação Nude gente Pasou E é forte que eu acredito que faz tempo E aí E aí E aí E aí P notionter E aí E aí E aí E aí E aí Mestre das o medo Mestre das o medo Não perdo Mestre das o medo Não perdo Não perdo Não perdo Mas na perdo Por que você está fechando? Não perdo Não perdo Não, 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 não E agora... ...sólo ali Não, não, não. Não, não. Não, não. Deus te acertar. O que te inúmeras, Jesus, meu amor? Deixe.